Música Sexto, me retinho, evento consolidado já? É, trabalho árduo, né? Você sabe disso. Um ano praticamente de negociações para trazer os americanos, para poder trazer todos esses palestrantes também aqui do Brasil e casar a agenda de todo mundo. A gente fica muito feliz que está tudo dando certo, sucesso total, todo mundo gostando muito dessas discussões, muitas mesas redondas, novos conceitos, essa chance, essa oportunidade de a gente estar junto, esse networking, trocar experiências. E eu acho que realmente esse evento a cada ano vai só se consolidando, vai se fortalecendo, veio para ficar realmente. Estou muito contente. Eu opened a meeting by saying that the science and the knowledge and the excellent care that I've learned about in Brazil is enhanced by the international sharing of knowledge. This meeting now in its sixth year continues to allow for an opportunity for us to visit and learn from the Brazilians and take our information back to the United States while sharing some of our information with the Brazilians. I think this meeting is quite important. This is my first time coming to Brazil and I've been really struck by how interested all of the participants are in learning about what's going on with research in the United States and everywhere. and I think it's really important for us, as investigators, to spread our knowledge and what we're learning with everyone. I think this meeting is extremely important for the physical therapy profession. You have five speakers from the United States, seven speakers from Brazil. These are people that are top in their field. They've got a lot of publications, a lot of research grants. They've done a lot of international speaking, and so it's a very good conference for those people that are here today. Like always, a IbraMed, we thank you with great professionals, with great names of the physiotherapies, with great names of the physiotherapies. So, it's a very well organized event, very well structured. A IbraMed can, every year that passes, improve this much more. It's good that the Brazilian physiotherapies need this, of events of quality, because we are the best physiotherapies in the world. So, that's why we need to support such a great palestrantes, to make a change of experience. A IbraMed can thank you for another one for the excellent event. And, following the sixth meeting of IbraMed, we're going to have a special interview with José Neves, who will tell his story, his son and his physiotherapies, how his physiotherapies helped in this journey of their success. Jose, tell us a little bit about this fantastic story of you. Everything starts with the courage and ousadies. First, that the Elke was going to have an abortion. This didn't happen. Then, I ended up taking care of him so alone. I decided to go to the sport, with the incentive of my son, Luis Irán. And, in the day-to-day, in our training, he always encouraged me, even though he was in the sport. Everything that I've passed with him, with him and with him, and for him, it was worth it to today. I would like you to leave a tip, a tip, a point of view, about those people who think they have difficulties, they don't know where to find strength to overcome their obstacles. I would like you to give a tip to these people. First, you take where they don't have. You see it in the dark. They already told me this. You have to have this understanding. You have to... I just mentioned with you, the biggest force is the one that you don't know. We have a lot of force. So, the incentive, sometimes, comes from you to yourself, and you to look for something. Because the comfort, it ends up making us hungry, waiting for someone to do it for you. And the discomfort, it doesn't make you look for it, it makes you look for it, it makes you fight for it, you fight for it, you fight for it, and every day, every hour, a difficulty is different, a difficulty is greater, but the important thing is that you don't want to do it. Now, with Dr. Alexandre Dias Lopes, who spoke about a topic that is recurrent in our day-to-day. Many people today practice corrida, they chose this kind of quality of life, right, Dr. And how to prevent lesions and treat this type of person? This is the big challenge. This is the question of a million. What do you do to prevent? The aspect of the elongation, it's not the big aspect, it's different from what a lot of people think. Everyone thinks that I'm losing because I don't along. This is probably what we know that doesn't even contribute. I don't know. I don't know. I don't know. what's going on. I don't know. I don't know. what's going on. What's going on? 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 para 4 horas. Eu fui perguntar sobre o uso de Hivolt current e o uso de habilidade. Então eu estava interessado para descobrir que Hivolt não é usado muito no Brasil como é no Estados Unidos, então eu estou muito feliz para poder dar esse assunto aqui. Eu estou falando sobre o comportamento ou movimentos relacionados com os fatores que contribuem para a dor de cima e de cima, e também como tratar pessoas com dor de cima e de cima usando treinamento de movimento. E seguindo aqui do Meet, agora com o Dr. Flávio Birk, fisioterapeuta renomado na área esportiva, inclusive fisioterapeuta da seleção brasileira feminina de futebol. Pavel, como é que está a seleção, como é o seu trabalho lá? Bom, a seleção está em ano olímpico, na verdade em preparação, ciclo olímpico, ano que vem a gente tem as Olimpíadas, então elas estão praticamente o ano inteiro trabalhando, várias convocações ao longo do ano, e o nosso trabalho lá ele vai em todas as frentes, não só o tratamento, como a parte preventiva também. E elas se machucam tanto quanto os homens ou não? Na verdade as mulheres se machucam mais, por características biomecânicas, anatômicas, e uma coisa que o futebol no nosso país feminino, ele não é tão profissional quanto o masculino. Então existe, além de todas as características anatômicas e biomecânicas, que é comum em todos os esportes, nas diferenças de gêneros, no futebol profissional feminino não tem tanto respaldo, tanto amparo quanto tem o masculino. Então o trabalho de base muscular delas em alguns clubes não é tão bom, então a gente acaba pegando um grupo muito heterogêneo e aí a gente tem que tentar conscientizá-las que o trabalho tem que ser ao longo do ano inteiro, fazer no próprio clube, fazer em casa, etc. Como que você vê a atual situação, o atual panorama do mercado brasileiro de fisioterapia, tanto científico quanto clínico e como negócio também a fisioterapia? Ó, cientificamente eu acho que hoje a gente está muito, muito bem. Muito bem. Óbvio que Estados Unidos é o berço da pesquisa na área de reabilitação, mas eu percebo que tem muitos pesquisadores. A gente percebe aqui nesse evento como 7, 8, 10 palestrantes nacionais deram aula praticamente com os próprios artigos. Eu acho que isso é ímpar, isso é realmente inimaginável há alguns anos. E eu acho que a gente conseguiu, isso é um trabalho também que a gente tem feito há muito tempo, de colocar essa sementinha da prática baseada em evidências. Eu sou clínico e eu acho que a ideia é essa. Você que é clínico, você que está no dia a dia, no consultório, na clínica, você não precisa fazer a pesquisa em si, mas você tem que consumir a pesquisa. Se você embasa a sua prática clínica em que já foi pesquisado e comprovado, a sua chance de errar é menor. Acho que a fisioterapia hoje é uma realidade, né? A gente percebe os pacientes que já vêm direto pra gente, que já procuram direto fisioterapeuta. Ah, já passei um monte de gente, mas eu queria vocês. Então, eu acho que hoje eu sou extremamente... Acho que o mercado está extremamente promissor. Olha, a gente trabalha todos os dias, porque a fisioterapia é uma cachaça. Não bebo, tenho que beber da fisioterapia, né? E a gente trabalha numa clínica atendendo atletas, atendendo pacientes ortopédicos, pacientes com sequelas, pacientes pós-operatório. E também a gente tem uma equipe que também presta assistência. Enfim, é um trabalho muito gostoso. A gente também ministra aula em faculdade, pós-graduação, pra poder tentar mudar um pouquinho dessa nossa profissão, né? E você que está aí, que não é fisioterapeuta, que ainda é estudante, eu realmente aconselho a fazer a faculdade de fisioterapia, porque o mercado está muito aberto, muita gente boa. Os pacientes já sabem disso. Já é uma coisa muito enraizada, muito forte. Tchau, tchau.